Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu tenho recebido diariamente aqui algumas perguntas e uma pergunta muito relevante que me fazem aqui no canal é quanto você deve trazer de dinheiro para Portugal em 2024? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te passar essa informação baseada na minha realidade, baseada na minha história e eu vou falar para você uma média que se eu fosse hoje para Portugal quanto eu tentaria levar em dinheiro? Lógico que cada pessoa tem um custo de vida e cada pessoa vive uma realidade diferente, né? Cada um tem sua realidade. Então, baseado na minha realidade, eu vou falar para você quanto em média eu tentaria levar para Portugal hoje e por que eu tentaria levar esse valor. Acabei de sair da academia, galera. Estou aqui, ó, Odeon. Isso aqui é um shopping, a academia fica na frente do shopping e eu vou tentar gravar para vocês aqui e falar um pouco quanto eu levaria para Portugal. Primeiramente, galera, eu indico você que tem o interesse de ir para Portugal que você faça o visto, o visto de procura de trabalho. Para quem não sabe, existe um visto que é um visto que ele te permite ir para Portugal para trabalhar e morar lá de forma legal, você se tornar um residente. E esse visto é o meio e a maneira mais fácil de você conseguir se tornar um residente lá em Portugal. Voltando no tema do vídeo, quando alguém me pergunta, Manoel, quanto eu devo levar para Portugal em dinheiro? Isso é uma pergunta muito relativa porque cada pessoa, ela vive um padrão de vida. Então, dependendo do teu padrão, vai variar o valor. Então, tem pessoas que vivem num padrão de vida mais baixo, outras mais altas e realidades diferentes, como eu falei. Se hoje eu, se eu fosse ir para Portugal, eu teria no mínimo aí 50 mil reais. Eu tentaria juntar no mínimo 50 mil reais, que seria menos de 10 mil euros. Por quê? Porque você vai precisar tirar o visto. Se você for com a família, você vai precisar apostilar alguns documentos, vai precisar pagar o visto. Se você não tiver cartão de crédito, você vai precisar comprar as passagens aéreas ou fazer a reserva. Então, isso tudo gera custo. Lógico, 50 mil reais para algumas pessoas é surreal. É inatingível esse valor. Tem gente que nunca juntou 30 mil, 20 mil, 10 mil reais. Quanto mais, 50 mil. Então, eu sugiro que você vá para Portugal com o máximo de dinheiro que você conseguir. Se você tiver cartão de crédito, você consiga tirar as passagens de vida no cartão. Porque quando você chegar em Portugal e conseguir um trabalho, você vai ganhar em euro, que é seis vezes mais do real. Então, a sua facilidade para pagar esse cartão será melhor e vai ser mais rápido e mais fácil. Porque você vai ganhar em euro e você consegue pagar em real com muito mais facilidade. Outro ponto, se você for para Portugal, você tenha um mínimo, três ordenados mínimos para ir para Portugal. Para você conseguir pagar um arrendamento, conseguir comprovar também, para que você consiga tirar o visto, você tem que comprovar no mínimo três salários mínimos de Portugal, que hoje gira em torno de 860 euros. Isso dá mais ou menos de 15 a 20 mil reais. Você precisa ter em conta para conseguir tirar o visto. Você precisa comprovar a sua subsistência em Portugal. Você tem que ter no mínimo mil euros, que dá mais ou menos 6 mil reais para você comprar um carro. Por quê? Chegar em Portugal sem carro, você fica preso. Porque o transporte público de Portugal é diferente do Brasil. Lá não passa ônibus de 10 em 10 minutos. Lá tem os horários. Então, se você não tiver um carro em Portugal, você fica refém. Você tem que estar andando de comboio. Lá não tem... Alguns lugares não tem Uber. É mais afastado, não tem Uber. Então, você vai ter que ficar dependente aí de transporte público. Então, eu sugiro que você vá com a reserva para comprar um carro. Em Portugal, você acha carro de 850 euros, mil euros. Não é carro novo, mas é um carro que você consegue aí se locomover e fazer as suas correrias, tanto de documentação, para ir nas portas das empresas, arrumar trabalho. Eu sugiro também que você vá com valor reservado para alimentação. Você ter no mínimo aí mil euros também para segurar aí até você conseguir um trabalho. Então, se eu fosse hoje para Portugal, eu tentaria juntar no Brasil no mínimo 50 mil reais. Tentaria juntar. Mas caso essa não seja a sua realidade, você consiga um cartão para comprar as passagens, que é algo caro. E aí você consiga pagar esse cartão já em Portugal, ganhando em euro. Vai facilitar a sua vida. Tenha também um valor para comprar um carro, para que você consiga resolver questões de documentação no início. É que você consiga resolver a questão de trabalho também e ir até a porta das empresas. Um carro, galera, quebra uma árvore. Então, vá preparado para comprar um carro. Outro ponto, quando você for no mercado, quando você vê lá os valores, possa ser que você se assuste pelos valores que são praticados no Brasil. Mas eu sugiro que você se controle no início, quando você chegar no mercado, que você vai ver aí os valores surreais. Mas lembrando que você vai trazer real e vai gastar em euro. Então, se você começar a comprar, o seu dinheiro vai embora muito rápido. Entendeu? Então, tenha paciência. Quando você comprar o seu carro, faça o seguro. Seguro é obrigatório. Tenha o dinheiro do seguro também. Você vai precisar fazer o seguro do carro. O que mais? Roupa. Eu sugiro que você venha com poucas roupas. Porque se você não se incomodar, como eu não se incomodei, você também consegue receber muitas doações de roupas, roupas boas, que não servem para algumas pessoas. E aí você consegue comprar, ou então consegue doação. Venham com poucas roupas e venham com a reserva de segurança, se possível. Ao menos mil euros aí, porque se acontecer algum imprevisto, você tem aí mil euros de segurança. Então, minha sugestão para você é, venha com o máximo de dinheiro que você conseguir e economize o máximo no início, porque você está trazendo real e aqui você vai gastar em euro. E aí depois, quando você conseguir um bom trabalho, começar a ganhar em euro, aí você começa a fazer aí suas compras do que você necessita. Beleza? Quis fazer esse vídeo curto aqui para vocês. Acabei de sair da academia, daqui a pouco vou para o trabalho. E a sugestão para você, então, é que você traga o máximo de dinheiro que você conseguir e economize o máximo no início. Beleza? Um forte abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado desse curto vídeo aqui, dando essa dica. E se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal. E deixa uma mensagem aqui para nós, que tipo de vídeo você quer ver aqui no canal. E se inscreve aqui no canal também para nos ajudar a bater a marca de 10 mil inscritos aqui no YouTube e nos incentivar a fazer mais vídeos. Isso aqui é muito relevante. E são poucas pessoas que dão informações sinceras aqui no YouTube. Beleza? Um forte abraço a todos do Zero Europa. Espero vocês lá de cá para a gente tomar um café. Valeu!